Música Marcar encontro na praça E fazer pirraça Quando se zangar Mandar um cartão florido Fazendo pedido Pra desculpar Sentar no sofá da sala Com saco de balas Pra gente chupar Não pense que isso é antigo Mais um jeito amigo Pra gente se amar Eu só quero te namorar Deixa eu te abraçar Deixa eu te beijar Não sei o que você vai pensar Mas eu só quero te namorar Eu só quero te namorar Deixa eu te abraçar Deixa eu te beijar Não sei o que você vai pensar Mas eu só quero te namorar No dia dos namorados Juntar os trocados Pro nosso jantar Mostrar minha simpatia Quando pra família Me apresentar A bela caligrafia Por fotografia Pra te dedicar Não pense que isso é antigo Mais um jeito amigo Deixa eu te ensinar Mas eu só quero te namorar Deixa eu te abraçar Deixa eu te beijar Não sei o que você vai pensar Mas eu só quero te namorar Eu só quero te namorar Deixa eu te abraçar Deixa eu te beijar Não sei o que você vai pensar Mas eu só quero te namorar Mas eu só quero te namorar É, não sei o que você vai pensar Mas eu só quero te namorar Não sei se você vai gostar Mas eu só quero te namorar Nem mesmo sei o que você vai pensar Mas eu só quero te namorar Nem mesmo sei se você vai gostar Mas eu só quero te namorar Matéria Vima está começando aqui Para vocês de todo o Brasil Na TV Cultura Com Dona Alessi Brandão Deixa eu buscar a Dona Alessi, por gentileza Tenha bondade Muito obrigado Dona Alessi, por gentileza Pode sentar aqui na cadeira Dona Alessi, muito bem acompanhada dos seus músicos E o JP que está junto aqui Dando uma força Eu sou privilegiada Nossa, muito obrigado Aliás, obrigado Cruzeiro do Sul Virtual Se o tempo voa, decole Não haveria uma maneira melhor De começar um programa com a senhora, Dona Alessi A não ser cantando e aproveitando Desse teu conhecimento De mais de cinco décadas É isso? Por aí, 56 Nossa, Dona Alessi A senhora faz um som tão alegre Que custa a gente acreditar Que você já está com 78 anos de idade Vou fazer ainda Vai fazer? Acho que esse programa está sendo exibido Quando a senhora já fez 78 Certo Seu aniversário é 12 de setembro 12 de setembro É isso Ah, então é isso Dona Alessi já tem 78 anos de idade E só de música popular brasileira São todas essas décadas que eu falei Sim E mais as outras que a gente sabe Que estão no DNA Eu queria que você falasse Das dificuldades que você teve Como uma mulher negra Compositora Num Brasil Que ainda não era necessariamente Um Brasil Cuja pauta era da diversidade Da representatividade Que você também contasse As dificuldades que você teve Especialmente no começo da sua carreira Como compositora E também como sambista Eu acho que A questão da composição É porque você Usa temas Que são temas Às vezes difíceis E Existia uma coisa chamada censura E eu tive músicas censuradas Na época de 70, inclusive Porque eram músicas Que falavam muito Das questões sociais Eu sempre Pautei As minhas histórias Falando da realidade Das pessoas Eu sempre gostei de gente Sempre respeitei gente E não tenho nenhum preconceito Contra nenhum tipo de pauta Eu acho que se você está falando De verdade Se você está falando De liberdade Se você fala Da oportunidade Que as pessoas têm De se mostrar De fazer alguma coisa de bem Eu acho que quando você faz bem Você não tem que ter medo de nada Você tem que ficar preocupada Quando você odeia as pessoas Ou quando você tem preconceito Contra qualquer coisa Quando você não deixa As pessoas evoluírem Quando você não permite Que a sociedade Sabe Tenha oportunidade de crescimento Aí é ruim Do contrário não Eu sempre fui muito tranquila Nessa questão Sempre falei de Vários assuntos Entendeu E tive É claro Alguma perseguição Por causa disso Mas não me importei não Esperei a censura Ficar mais calma Liberar algumas coisas minhas Enfim E acabei gravando Mas eu fui Uma pessoa muito Discutida Pelo fato Da Do assunto Que a gente Traz A baila É complicado Eu queria saber Como foi a motivação Para a senhora Também exercer Um papel Como uma cidadã política Que tem um trabalho Inclusive muito bonito Muito ativo A senhora tem muitos projetos aprovados Muitos viraram lei A senhora é uma pessoa atuante Enfim Em que momento a música Passou a não bastar E você precisou Também se comunicar Com a política Não Mas eu não Eu não procurei a política não Também te procuraram A política foi o que me convidou Exatamente Eu fui convidada Para ser candidata Tanto que No momento em que houve esse convite Eu me ignorei Eu não aceitei Porque eu sempre entendi Que eu fiz da arte Um instrumento de luta E através dessa arte Eu consegui trazer Uma série de discussões Para a sociedade Para as pessoas Falarem Observarem Enfim Mas Eu sou uma pessoa Muito Ligada Na questão espiritual Eu sou uma pessoa Que sigo A religião De matriz africana E nessa religião Eu recebi Sim Uma orientação De que eu teria que Buscar Uma forma De trazer as ideias Que eu discutia Na música Para um outro lugar E foi isso que eu entendi Que era para Entrar para uma coisa Mais forte Mais séria E assim eu fiz Por isso que eu aceitei Ser candidata Em 2010 Como as coisas Aconteceram de forma positiva Afinal de contas Eu não sou nem do estado de São Paulo Eu sou de Madureira Eu sou do Rio E fui Responsável Por uma Por uma transformação De história de vida Porque Você não pode Desconsiderar Que O que São Paulo Fez comigo Foi uma Uma atitude De reconhecimento Ou seja A minha carreira Foi devolvida Aqui em São Paulo Em 85 Eu estava fora De gravadora E depois Aconteceu um fato histórico É fato histórico O fato de eu ser a segunda mulher negra A entrar na Assembleia Legislativa de São Paulo É um fato histórico É um fato histórico mesmo Em 2010 Foi São Paulo Que fez isso comigo Que coisa Porque o Lecce Brandão É nascido em Madureira Rio de Janeiro Rio de Janeiro Aliás tem uma coisa muito bonita Na sua história musical Você fez uma música muito interessante Para o poeta Vinícius de Moraes Sim Dizendo que São Paulo Tem história de samba Porque o Vinícius Ele falava coisas muito lindas Mas talvez ele tenha cometido Uma indelicadeza Ao dizer que São Paulo Seria o túmulo do samba E nessa letra Dessa música A senhora Corrige com muita Dignidade E muito respeito Acho que ela até chama Desculpe, poeta Me perdoa, poeta Me perdoe, poeta Que fala sobre essa Inverdade Que São Paulo O poeta falou Que São Paulo Enterrou o samba Que não tinha gente bamba E não entendi porquê Fui a Barra Funda Fui lá no Bixiga Fui lá na Nenê Me perdoe, poeta Mas discordo de você É um samba meu Com o querido Falecido Reinaldo Lindo É um samba maravilhoso E um aspecto Que me chama muito a atenção E eu tenho um respeito enorme É a sua religiosidade Desde 1985, inclusive Todos os seus discos Fecham com uma canção Que evoca os seus orixás Uma saudação aos orixás Exatamente Uma saudação aos orixás É uma beleza muito genuína E um respeito que eu vejo Que eu só noto Em poucos artistas Como no seu caso O caso de Betânia Sim Que vocês são Me parecem bem amigas Acho que Sim, conheço Betânia Muitos anos E respeito Ela é filha de Yansã Filha de Yansã Me fala um pouco Da sua relação Com os seus orixás Que é um assunto Que me interessa também Qual o seu orixá? Ogum E Yansã Ogum e Yansã E são dois orixás De luta São dois orixás guerreiros Por isso que eu sou Uma pessoa assim Que a minha história É muito pontuada De luta Luta social Luta de todo tipo Defender pessoas Entendeu? De qualquer Qualquer pessoa Eu respeito Tem uma coisa Chamada respeito Que foi uma coisa Que minha mãe me ensinou Sabe? Eu respeito Todo mundo E sempre que eu posso Ajudar alguém De alguma forma Eu recorro também Aos orixás Deixa eu explicar bem Não é fazer macumba Porque o pessoal Acha que quem é da religião De matriz africana É macumbeiro E não é por aí Até porque eu respeito Toda e qualquer religião Toda e qualquer religião Respeito todas elas Agora Gostaria que respeitassem A minha também Porque a minha também É forte, é verdadeira É transparente E também É para fazer o bem Não é para fazer mal Para ninguém Disse tudo Obrigado, dona Lissi E eu queria fechar Esse primeiro bloco Do Matéria Prima Com mais um musical De Lissi Brandão E seus músicos Acumpeados pelo JP Silva Pode ser, meninos Vamos lá? O que a senhora quiser Dona Lissi Não sei O que vocês querem Ah, que bom Porque aqui tem estudantes Eu vou cantar uma música Que é homenagem aos professores Que foi feita em 1995 Quando eu vi professores numa avenida Fazendo reivindicação salarial E a polícia chegou E saiu batendo em todo mundo E eu vi um professor cair no chão E receber um chute Sabe? No rosto Isso me impressionou muito nessa hora E nessa hora eu fiz essa música Anjos da Guarda Em homenagem aos professores e estudantes também Obrigado Professores, protetores As crianças do meu país Eu queria, gostaria E um discurso bem mais feliz Porque tudo é educação É matéria de todo tempo Ensinem a quem sabe de tudo A entregar o conhecimento Na sala de aula É que se forma um cidadão Na sala de aula É que se muda uma nação Na sala de aula Não é idade Nem cor Por isso Aceite Despeite O meu professor Mas Batam palmas pra ele Batam palmas pra ele Batam palmas pra ele O que ele merece Batam palmas pra ele Batam palmas pra ele Batam palmas pra ele O que ele merece A gente já volta Com matéria-prima Não sai daí Que já tem mais Lice Brandão Valeu Vem cá Você sabia aqui na Cruzeiro do Sul Virtual A sua nota do Enem Vale bolsa de estudos De até 100% Num curso de graduação Pois é O desconto varia De acordo com a sua pontuação Demais, não é mesmo? Na Cruzeiro do Sul Virtual Você conta com mais de 130 opções De cursos de graduação Totalmente à distância Ou semipresencial São mais de 1.200 polos Espalhados por todo o Brasil Então se inscreva no site E garanta sua vaga Pro segundo semestre De 2022 E pra calcular o seu desconto E saber mais sobre a bolsa de estudos Com base na sua nota do Enem É só apontar a câmera do seu celular Pro QR Code que tá aparecendo aqui na tela Ou acessar o site cruzeirodosulvirtual.com.br Cruzeiro do Sul Virtual Se o tempo voa Decole Se você acredita Nas santas almas Eu agradeço Eu agradeço Se você acredita Nas santas almas Eu agradeço Eu agradeço Se você acredita Nas santas almas Nas santas almas Eba Dona Lissi Essa canção O Zé do Caroço É É um Sucesso que não fica de fora De nenhum show da senhora Imagino que Se você não canta O Zé do Caroço O pessoal começa a brigar Não é? Briga Briga sim Então canta o Zé do Caroço Canta o Zé do Caroço? Só um pedacinho Dá pra dar Um ritmozinho? Claro No serviço de alto-falante No morro do pau da bandeira Quem avisa é o Zé do Caroço Amanhã vai fazer alvoroço Alertando a favela inteira A como eu queria que fosse a mangueira Que existisse outro Zé do Caroço Caroço, Caroço Pra dizer de uma vez pra esse moço Carnaval não é escoloso Minha escola é raiz É madeira Mas é o morro do pau da bandeira De uma vila Isabel verdadeira Que o Zé do Caroço trabalha Que o Zé do Caroço batalha E que malha o preço da feira E na hora que a televisão brasileira Distrai minha gente Com a sua novela É que o Zé põe a boca no mundo É que faz um discurso profundo Ele quer ver o bem da favela Está nascendo um novo líder No morro do pau da bandeira Está nascendo um novo líder No morro do pau da bandeira No morro do pau da bandeira Lá no morro do pau da bandeira Palma da mão Lê, 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 lê E amanhã vai fazer alvoroço, alertando a favela inteira. Ah, como eu queria que fosse em banqueira, que existisse outro zé do caroço. Caroço, caroço, pra dizer do mal é pra si moço, carnaval no esco moço, que escolha a raiz, é madeira. Mas eu morro do pau da bandeira, de uma filha e sabendo verdadeira. Que o zé do caroço trabalha, batalha, maia, o preço da feira. Na hora que a televisão brasileira engana meu povo com a sua novela. É que o zé põe a boca no mundo, faz um discurso profundo. Ele quer ver o bem da favela, tá nascendo o novo líder. Do morro do pau da bandeira, tá nascendo o novo líder. Do morro do pau da bandeira, do morro do pau da bandeira. Lá no morro do pau da bandeira, palma da mão. Lê, 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 lê Que samba bom, isso sempre é bom, isso sempre é bom. E aproveitando que você está aqui, eu queria fazer um desafio, porque você é uma compositora, uma grande sambista, e eu queria saber se a gente podia bater um papo musical. Como é que funcionaria isso? Eu vou te fazer uma pergunta musical, e você pode responder musicalmente a essa pergunta, uma coisa simples. Uma coisa mais fácil, não, para a gente fazer? Isso é gostoso, como é que vai funcionar? Uma harmonia, assim, uma coisinha, um sambinha. Eu vou fazer a pergunta, e você me responde musicalmente. É um diálogo musical com o Lissi Brandão. Boa! Dona Lissi Brandão, me diga por gentileza, qual é a sua comida favorita? Eu gosto de ensopadinho, principalmente de quiabo, que é uma coisa que pouca gente gosta, mas isso não é problema meu. Dona Lissi, Agora eu quero saber Qual é o filme que a senhora sempre gosta de rever Seu filme é predileto Aquele filme tão bacana Com um ator ou com uma atriz Que a gente sempre ama Acontece que até hoje em dia Quase não posso ir ao cinema Porque o meu tempo é muito ocupado É muito cheio de problema Dona Lissi, pra terminar essa entrevista Por favor, me diga aqui Se você gosta de mim Eu adoro Sua simplicidade Adoro Também A sua amizade Muito obrigada Por essa oportunidade E eu estou feliz De estar com essa galera Que é de verdade Dona Lissi Acabou, maravilhoso Que coisa boa Genial Olha Com isso a gente encerra o Matéria Prima Mas pra gente fazer um musical muito bonito Que isso aqui foi uma grande diversão A gente não combinou Eu adoro fazer essas coisas Eu queria convidar a senhora E seus músicos Inclusive Qual o nome desses músicos incríveis? O JP eu conheço Porque ele é meu É o PH Que é o Paulo Henrique Paulo Henrique E o Jefferson B.A. Paulo Henrique e Jefferson Aprendemos muito com vocês hoje Meus queridos amigos Vamos fazer um musical Pra encerrar o Matéria Prima Em grande estilo A senhora pode escolher o que quiser Ah sim É porque essa aí também Muito bom E a gente se vê semana que vem Gente Até a próxima Obrigado Dona Lissi Brandão O que é isso meu amor Venha me dizer Isso é fundo de quintal É pagode pra valer E lá vem o sereno trazendo o recado do viraninho Vem contando pra gente vira presidente e vai chegar aqui Com uma cara de anjo Com uma cara de anjo tocando seu banjo Arlindinho Cruz E domino E domino E domino E domino E domino Essa joia tão rara Tão cheia de luz Lá vem o sombrinho Lá vem o sombrinho Lá vem o sombrinho Fazendo harmonia com seu cavaquinho Vai vencer um partido com meu camarada Zeca Pagodinho O que é isso meu amor Venha me dizer Isso é fundo de quintal É pagode pra valer O que é isso meu amor Venha me dizer Isso é fundo de quintal É pagode pra valer Uau! Dona Alessi Brandão Aplausos pra ela Querida Até a próxima Dona Alessi